De volta com Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa, canal 19. Nós já temos mais um ganhador aqui no Vale Compras do Supermercado do Inverso. Daqui a pouquinho, ao vivo aqui com você, mostrar para você aqui, o seu Zé Maria, né? Daqui a pouquinho, o seu Zé Maria. Já, já a gente mostra para você aqui. Eleições 2022. Olha, pontuado nas pesquisas entre os três nomes mais fortes na disputa para o governo do Estado nas eleições deste ano, o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda, júnior do PSD, avança com agenda política e de diálogo com a população ganhando apoio, né? E se fortalecendo aí em todo o Estado. Edivaldo esteve em Cajapió, na Baixada Maranhense, onde teve recepção festiva, né? De lideranças políticas e da população. Atualmente, o ex-prefeito da capital, que deixou o cargo com mais de 70% de aprovação popular, reúne apoio em quase todos os 21 municípios que compõem aí a Baixada Ocidental Maranhense, com mais de 360 mil eleitores. Muito bem, né? Olha, Edivaldo Holanda é um nome fácil, leve, né? Está aí entre os três mais cotados, né? Para o governo do Estado do Maranhão. Foi prefeito da capital por sete anos e pouco, né? Quase... Aliás, por oito anos mesmo. Ele saiu, ele não foi candidato a nada, né? Por oito anos, né? Foi prefeito da capital e teve um bom desempenho, né? A gente... Eu tenho algumas restrições, né? Algumas coisas, né? Que nos últimos anos ele fez, no último ano ele fez bastante coisa, porque ele pegou 360 milhões de empréstimo que deixou aí para o Eduardo Brahe de pagar. É fácil, né? 360 milhões, faz praça, faz não sei o quê, começa a construir uma de coisas, mas deixou aí essa conta para o Eduardo Brahe de pagar. Olha, vamos ver agora a história do Bumba Meu Boi, do sotaque da Baixada, que se tornou aí patrimônio cultural e imaterial do Estado. Confira. O complexo do Bumba Meu Boi do Maranhão é considerado patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Título concedido pela Unesco, que salvaguarda os grupos de Bumba Meu Boi do Maranhão, características e sotaques. O sotaque da Baixada é um deles. Marcado pelos pandeiros de couro, grandes e pequenos, repiniques e merengues, o sotaque da Baixada se faz presente nos bois mais tradicionais da capital maranhense. O sotaque da Baixada chegou em São Luís em meados da década de 40 com o Boi de Viana e revelou nomes até hoje reverenciados pela cultura popular. Entre eles, João Câncio, Polar, Coxinho e Mestre Apolônio. Quando ele veio do município dele, do interior dele, ele veio trazendo essa bagagem cultural e ele, junto com os amigos lá no serviço, que todos eram estivadores, alguns estivadores marítimos, outros estivadores terrestres. E aí eles foram se descobrindo, a parceria, foram descobrindo os mesmos objetivos com relação às toadas, ao sotaque, ao lugar de nascimento. E daí veio surgindo essa vontade. Primeiro eles se encontravam em determinado lugar, no lugar de lazer, que geralmente era ali pelos bares do centro histórico. E daí, entre uma conversa e outra, começavam a surgir as toadas. O segundo mais antigo é o Boi de Pindaré. Foi fundado em 1960, na capital maranhense, por dissidentes do Boi de Viana. Dele, nasceram outros bois de sotaque da Baixada. No nosso sotaque da Baixada, é um dos mais antigos, né? Considerado o pai. Até, na nossa toada, a gente fala que é o pai da malhada. Sim, porque deles foi nascendo outros e outros, outros. Tradição e fé movem cada participante que mantém viva a brincadeira, que além do toque cadenciado, tem como referências indumentárias. Diferentes dos caboclos de penas e fitas, presentes nos bois de matraca da ilha, nos grupos de Bumba Meu Boi de sotaque da Baixada, a indumentária chama-se simplesmente chapéu de pena e chapéu de fita. Outro personagem marcante é o Kazumba. Era bonito você se vestir de Kazumba, era importante. Todo mundo queria olhar a hora que o Kazumba se vestia. E Kazumba não se vestia no meio de todo mundo. Ele tinha um segredo dele que ele tinha que se esconder, pra ninguém adivinhar. E não tira a vacareta, era a coisa mais difícil. Era você olhar o miolo do boi e olhar o Kazumba. Zequinha é filho do mestre Coxinho, cantador do boi de Pindaré, que eternizou a toada honrou do boi, sempre cantada antes de qualquer apresentação das brincadeiras, nos arraiais maranhenses. O ro, o ro, o ro, o ro, meu novinho brasileiro, que a natureza ganhou. Em homenagem ao pai, fundou o boi fruto da raça, com o mesmo sotaque que Coxinho sempre cantou nos arraiais por onde passou. É um sotaque diferente, porque cada seu sotaque tem uma diferença, né? Mas o nosso sotaque aqui já é um sotaque bem gostoso. Às 5 horas da manhã, de você estar deitado, ouvir aquele pandeiro, ir buscar lá deitado, você tem que levantar, vir mesmo pra dentro, porque chama, aquilo chama. É uma coisa mesmo de só Deus pode dizer, né? Porque mexe, realmente mexe. No Maranhão, duas leis aprovadas na Assembleia Legislativa também reconhecem a importância do sotaque da Baixada para a cultura maranhense. A primeira torna 28 de setembro, o dia estadual do Bumba, meu boi, sotaque da Baixada, e a mais recente, sancionada em 2019, consideram os sotaques da Baixada e Costa de Mão patrimônios culturais e imateriais do Estado. Essa lei, ela veio justamente para carimbar essa manutenção. Para lembrar que o boi, sotaque da Baixada e Costa de Mão são sotaques de raiz, são sotaques que vem, que emana do povo, do calor do povo. Para nós foi muito bom, né? Para todos nós, porque tudo que valoriza a brincadeira, no caso, o nosso Bumba Boi, principalmente o nosso sotaque da Baixada, isso para nós é alegria. Dois anos se passaram E a alegria voltou Pra mim e meu batalhão Dois anos se passaram E a alegria voltou Pra mim e meu batalhão Agora vamos cantar Pra meu senhor São João O nessa festa mais bonita Do nosso Maranhão O Brinca, Boi de Pindaré Junto com a multidão O nessa festa mais bonita Desse nosso Maranhão O Brinca, Boi de Pindaré Junto com a multidão Muito bem, sotaque da Baixada Maranhense aí, Pindaré, também Guimarães, toda a região. E aqui já comigo aqui, o seu José Maria Alves de Souza, um ganhador aqui de um vale-compras ou de R$ 300,00 aqui da TV Alternativa e do programa Shopping Tudo. O senhor, aqui, vamos entregar as suas mãos aqui, né? Sra. José Maria, tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Assiste o programa, a TV Alternativa, todo dia, quando pode? É, quase todos os dias, às vezes, né? Quando tem tempo, quando eu estou corrigindo a atividade, os alunos... Os alunos, aproveitando uma olhadinha aqui na TV Alternativa e na comunidade. Isso, com certeza. Maravilha. Aproveitar também, passar para as suas mãos aqui, uma camisa aqui, vou aproveitar e mostrar a camisa aqui da TV, essa aqui é do Shopping Tudo. Aí, ó, camisa, também uma camisa aí, tá? Ganhou o vale-compras e ganhou também uma camisa aqui do Shopping Tudo. Camisa bonita. Bonita, né? É, ótimo. É, o senhor é professor do Estado e do Município, em atividade. Exatamente. Então, corrigindo as provas em casa, aproveita um momentinho para assistir a TV Alternativa. Exatamente. Como é que você viu a promoção aqui da TV Alternativa? Eu estava assistindo ao programa e você falou da promoção, né? E aí eu digo, apareceu, vou arriscar, vou fazer aqui. E deu certo, hein? Deu certo. Então, olha, você de casa, faça um apelo para o pessoal de casa para participar com a gente. É, exatamente. A gente tem que acreditar nas promoções, saber que é verdadeiro, né? E aí, é isso. E o programa é muito bom, realmente. Você comunica bem, mas a gente... Fica ligado. Fica ligado, né? Então, tá bom. Você de casa, aproveite, participe com a gente aqui, mande para cá a sua participação. São vários, vários compras, né? Igual esse aqui de 300 reais aqui, caiu. Caiu o vale-compras. Pegar aqui o vale-compras aqui. Não deixa escapar, não. Vale-compras aqui do seu... Vale-compras 300 reais. Deixa eu mostrar aqui na câmera aqui. Essa aqui, mostra aqui, Márcio, para ele aqui. Vale-compras 300 reais. Mais o seu José Maria Alves de Souza, né? É 300 reais lá do supermercado Universo. Vai lá no supermercado Universo e apresente isso aqui. Tem a minha assinatura atrás e está valendo. Está certo, meu amigo? Certíssimo. Muito obrigado. Estamos aqui para ajudar nossos espectadores, né? Apoiar nossos espectadores. E, claro, quando vier promoção, esperamos que os seus espectadores participem com a gente. Exatamente. E eu continuarei participando. Maravilha. Continue participando e acreditando. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Parabéns. E boa sorte no seu trabalho aí. Voltou já as aulas presencial normal? Sim, sim. Estamos presenciais. É? Tanto na rede estadual como no municipal. Então, está bom. Olha, gente. Estudar é a melhor maneira de se ter um futuro garantido. É ir estudando. Está certo? Doutor, um abraço. Sempre que possível, participe com a gente. Valeu? Um abração. José José Alves de Souza ganhou aqui um Vale Compras e mais uma camiseta da TV Alternativa. Então, participe com a gente. Mande para cá a sua mensagem. Eu quero participar aqui dos prêmios da TV Alternativa e a gente vai fazer o sorteio. E, de repente, você é sortudo igual aqui o senhor José Maria Alves de Souza, que ganhou aí um Vale Compras e também uma camiseta. Participe. Valeu, gente. Obrigado. A gente se vê amanhã aqui no Comunidade Urgente. Tchau. Tchau.